Música Senta aqui com o jogador Jeová do time do centro, vai estar falando pra gente sobre o time do centro e também sobre o campeonato de bairro de Mirador. Jeová, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes aí do portal Mirador. A organização está 100%, entendeu? Acho que o público não tem nada a reclamar, os times também. Hoje a equipe do centro infelizmente perdeu, perdeu numa falha, não jogamos bem o segundo tempo, jogamos bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente não se encontrou dentro do jogo. Perdemos, tivemos deficiência. A equipe da Caixa d'Agua veio, supliu essas deficiências que nós tivemos e obtendo o resultado de 1x0. Parabéns para a equipe do Caixa d'Agua. No mais, muito obrigado, Carlos Henrique. Música 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 Música